Tem muita gente conhecendo o beat tênis agora. A coretibana Marcela Vita já é tricampeã mundial de beat tênis, isso mesmo. Ela tá na segunda posição do ranking nacional e em oitavo lugar no ranking mundial da modalidade. E explica como teve a vida transformada através do beat tênis. Eu sou a Marcela Vita, sou jogadora de beat tênis. Meus hábitos, eu gosto muito de ler, meu tempo livre, gosto de conhecer muitos lugares, viajar a Rosté. A minha profissão me dá a possibilidade de conhecer lugares, então eu sou muito grata por isso. E conhecer pessoas, diferentes culturas. Bom, ser referência no meu esporte é muito gratificante, né? Porque eu acho que eu me sinto parte de uma mudança, né? Que eu posso conseguir fazer uma mudança, trazer o mundo melhor, né? Fazer a minha parte, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade. Eu sei que eu tenho que tentar fazer o melhor que eu posso nas minhas decisões, seja dentro da quadra ou fora da quadra. O momento mais marcante da minha carreira foi no Mundial, na Copa do Mundo do Rio de Janeiro 2021. Onde o Brasil foi tricampeão mundial em Terras Brasileiras. A primeira vez que o torneio aconteceu em Terras Brasileiras. Com a torcida lá em Copacabana. E eu e a Rafa Miller, outra atleta brasileira, ganhamos na época atual o dupla número 1 do mundo. Foi incrível a atmosfera. Foi realmente um momento marcante da minha carreira. Estava a minha família lá. Acho que a história mais curiosa da minha carreira, na verdade, é lá no começo do beat tênis aqui em Curitiba, quando eu dava aula lá no Parque Bariqui. Pouca gente conhecia o esporte, era 2014 mais ou menos. E minha única aluna era a minha mãe. Então ela ficava comigo no parque lá horas, fingindo que estava tendo aula, para as pessoas pararem, conhecerem o esporte. E era engraçado até, porque a gente ria bastante e deu certo, né? Hoje em dia tem uma academia aí em Curitiba que tem mais de 600 alunos. Um recado para as mulheres, acho que é sigam o coração de vocês. Vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem com dedicação, amor. E confio em vocês que não tem confiança e amor pelo que faz que vocês vão longe. Essa é a história do Bariqui tendo a mãe ali como aluna, né? Fazendo um fake. Cobaia, né? Se a mãe não acredita na gente, imagina. Para que as pessoas tivessem curiosidade de chegar mais perto e perguntar que esporte era aquele, é sensacional. Mas isso é interessante porque mostra o quão importante a gente acreditar nos nossos sonhos. E está aí uma curitibana que é a estrela do beat tênis em terras brasileiras e internacionais. Sensacional, grande maneira.